Criador do Universo Dono do meu ser Rei do meu coração És minha unção Desde sempre Me amou Desde sempre Me chamou Criador do Universo Dono do meu ser Rei do meu coração És minha unção Desde sempre Me amou Desde sempre Me chamou Pra onde eu irei Pra onde Fugirei Se já estás Em todo lugar Pra onde eu irei Pra onde Fugirei Se já estás Em todo lugar Não Fugirei Entregarei Meu coração Em tuas Mãos Mãos Não fugirei Entregarei Meu coração Em tuas Mãos Não fugirei Entregarei Meu coração Meu coração Se já estás Se já estás Em todo lugar Em todos Amém. Amém. Amém.